Oi! Já vou, peraí! Pra tirar esse vlogzinho de hoje Vou lá no sacolão agora rapidinho comprar uns legumes, uns frutinhos E vamos morar em casa, é isso, ó Aqui é o portão Eu chego da rola, já lavo a mão aqui, lavo a máscara e penduro Na hora de eu sair já pego na corda Ui, peraí Vê se consigo botar com uma mão só, né? Desculpa aí minha máscara da Louis Vuitton, desculpa, tá? Indo no sacolão, amores Se der eu filmo alguma coisa por lá pra vocês verem Ai... Hoje eu não vou levar a Sara, mas geralmente eu levo Tadinha pra bichinha sair de casa um pouquinho, né? Acabou a quarentena, ninguém me avisou Olha a quantidade de carro na rua Hoje é sábado Ai, queria ir na feira, que saudade de ir na feira Eu amo sábado na feira comer bastelo Vou tentar mostrar pra vocês aqui, é o baixo abolição Aqui é o fervo, tá? Não sei se isso aqui já é considerado piedade Moro aqui há tantos anos, eu não sei Mas isso aqui é a noite, eu vou mostrar um dia pra vocês Isso aqui é o ponte da abolição Ficar cheio de gente socializando Aqui, mais à frente tem o barril 8.000 Vamos lá conhecer o subúrbio do Rio de Janeiro Estamos na abolição, queridos Vai que cola Ali é o barril 8.000 e o tramelinho E a feira entra uma rua e outra Muito bom, eu venho muito aqui nesse barril Eu e Sara Claro, né? Ai, a feira, eu vou na feira, gente Não resisti Vou na feira Desculpa, não, tô com vergonha de fumar na feira, gente Olha o que eu vou fazer na feira Vou pegar uma plantinha Mais de boa Porque minha sabambaia tá horrível Ela tá morrendo nessa sabambaia E eu cuidei dela direito, será? Pastel que eu amo Hoje eu não vou comer Porque são quase meios de eu fazer o almoço Na verdade, vim comprar batalha Pastel do bigode que eu amo Eu amo esse pastel, Jesus Hoje eu não vou comer, não Fala, fala, amigo bigode Não vou comer, não vou Eu tô de dieta Eu não queria filmar na feira Porque A gente nunca passa desapercebido na feira Por isso que eu queria filmar Hoje eu não vou comer 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 Não sei se conto, se não conto Ei, quem quer saber da novidade? Quem quer? Quem novidade, hein? Vou contar Eu fui bloqueada de novo no zap Foi só mandar umas fotinhos sexuais E a pessoa me bloqueou Não entendi As pessoas não tem senso de humor, né? Pois é Bom, filhotas Essa é a novidade Bloqueada de novo Obrigada Se você estiver assistindo esse vídeo, tá? Tadinho do inocente Sabe de nada Querido, vou falar uma coisa Vai compartilhar uma vida comigo Tem que ser um cara muito foda Tem que ser um cara muito seguro Muito seguro de si Tem que ser um cara foda pra cacete Sabe por quê? Primeiro, meu amor Eu tenho autoestima Não preciso de homem Que eu sei fazer algumas coisinhas interessantes Mas eu gosto de uma boa companhia Mas essa boa companhia pode ser de qualquer sexo Pode ser de mulheres, homens, gays Que também são bem animados Não é verdade? Eu não tenho culpa se a genética me fez ser uma pessoa tão Privilegiada De 43 anos Dá até uma peitoquinha bonitinha, ó Eu adoro decote Sempre usei decote Pra falar a verdade Meus seios começaram a crescer Eu tinha 12 anos Eu já tinha um seio lindo, gigante Só que ninguém tinha seio grande nessa época Eu tava na quinta série Eu era a única que tinha peito na minha sala Sabe o que eu fazia? Eu usava sutiã Eu botava blusa De malha Pra ninguém ver que eu tava sutiã Porque na minha época A escola a gente usava blusa de tergal Então se eu botasse sutiã Todo mundo ia ver o meu sutiã por baixo Daí Poderia ser uma pessoa complexada com meus seios, né? Poderia Mas eu fui, não Por alguns anos eu andava até assim, ó Podem ver que minhas costas ainda é até, ó Curvada Talvez tenha começado nessa época Porque eu tive vergonha de mostrar meus seios Mas eu acho que é normal Todo adolescente Quando entra na adolescência Passa por isso, né? Então se você é adolescente E tá vendo esse vídeo Eu quero te dizer uma coisa Vai passar E se você já é adulto Não tem seios fartos Você pode botar um silicone Você pode trabalhar e botar um silicone Ou você pode tirar Você pode fazer o que você quiser Com o seu peito Com a sua vida Não é verdade? Pode usar decote Aí quando passou a adolescência Que eu entrei na fase adulta Comecei a descobrir a sexualidade Né? Que a adolescência passa, né? Aí a gente entra numa fase gostosa da vida, né? Não vou dizer aquilo Pra não ser censurado o vídeo Mas aí a gente entra numa fase da vida Tão gostosa Tão prazerosa Que pras mulheres Tem que fingir Aí pelo menos a gente finge que é, né? Que na verdade Não é disso que eles gostam, né? Eles querem que você só se finja de santa É Só finge que é Na frente dos amigos Da família Mas lá na hora H Ele quer que você faça Barba, cabelo e bigode Igual a profissional Mas não quer pagar não Eu também não cobro não Eu faço porque eu gosto Faço de graça Tá? Mas fica a dica Você que tem seios Que não tem Se gosta assim mesmo Aprenda a se gostar Eu me gosto pra cacete Sempre me gostei Sempre fui exibida Tímida Tem um lado tímido Não parece, mas eu tenho Mas sempre gostei de me exibir Porque eu tenho noção do corpo bonito que eu tenho É, sempre tive Não vou ser hipócrita Dizer que não Sempre malhei Minha vida inteira fiz balé Natação Jazz Aeróbica Sempre gostei De cuidar do meu corpinho Pronto, desabafei Tchau 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 Tchau